Comexão Reggae O que passou, 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 sou, 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 é, é, tem nada não, 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 para frente é que se anda, 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 Não pare de sorrir Sorri para o escuro Ele vai clarear Se as portas estão fechadas Elas vão se abrir Verás, verás A riqueza que sorriso traz Verás, verás A riqueza Verás, verás A riqueza que sorriso traz Verás, verás A riqueza O que passou, passou, passou Passou, passou, passou É, é, tem nada não Não, 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 não Pra frente é que se anda Anda, anda, anda Não pare de sorrir Sorrir para o escuro Escuro, escuro, escuro Ele vai clarear Se as portas estão fechadas Elas vão se abrir Verás, verás A riqueza que o sorriso traz Verás, verás A riqueza Verás, verás A riqueza que o sorriso traz Verás, verás A riqueza Verás, verás A riqueza que o sorriso traz Verás, verás Verás, verás Verás, verás A riqueza que o sorriso traz Verás, verás A riqueza Verás, verás É isso aí E meus amigos Depois de nós já chegarmos Botando você no clima Com esse clipe maravilhoso Um abraço todo especial Para todos os nossos amigos Que acompanham o nosso trabalho Em todas as redes sociais Em todo o Brasil e no mundo Agradeço todos os dias Você que compartilha Hoje, numa véspera de feriado Como hoje, você que está em casa Eu peço mais uma vez Compartilha você, seus amigos Compartilha com a galera Compartilha você que está em casa Manda para os seus amigos aí também Manda o link Se você está assistindo aqui no YouTube Você vai lá, compartilha Manda o link Bota nos grupos aí do WhatsApp Que você está E no Facebook Você vai compartilhar Na sua página E também pode compartilhar Na opção de compartilhar em grupo Pode compartilhar na página Que também Que você administra E a que você está fazendo parte Tudo isso Para que a gente possa ficar mais forte Chegar mais longe O programa de hoje É especial Como todos os outros Mas hoje Tem um grande magnata Do movimento reggae Um dos maiores e melhores Da nossa Jamaica brasileira Ele vai falar um pouco Da sua agenda Da sua trajetória História Como sempre a gente faz Com os amigos Que vêm aqui no Papo de Regueiro Porque o programa de hoje Traz Jorge Black O peso do reggae Dá para você perceber Que hoje O programa de hoje Tem peso Como diz a vinheta dele A cidade tem peso Jorge Black O peso do reggae Na sequência Hoje é o nosso convidado especial E como eu já disse Que Jorge Black Está na área Eu vou dar o tempo Para vocês Principalmente vocês Que já curtiram O trabalho de Jorge Black Pela Baixada Maranhense Onde ele já participou De vários Grandes eventos Pela Baixada Não só Baixada Região dos Cocais Lençóis Maranhense Região do Médio Mearim Tudo isso Ele vai falar um pouco Aqui para você Tenho certeza que já rodou Muito esse Maranhão Tocando esta música Reggae E vocês Que estão ligado com a gente De São Luís A Balsas A Imperatriz A Cururupu Todos vocês Muito obrigado Pelo carinho da audiência Vai espalhando aí Comunicando para a rapaziada Que hoje O peso do reggae Jorge Black Está na área com a gente Saudando também Carinhosamente Aqui os amigos Que nos acompanham Através das redes sociais Estão aqui também Fazendo os seus pedidos Black Boy Quando é que vem fulano Quando é que vem beltrano Muito em breve Vamos trazer todos aqueles Que fazem parte do movimento Reggae aqui Como hoje Jorge Black Era um sonho Uma vontade muito grande Bater esse papo aqui Na nossa página No Conexão Reggae MA Na página do programa Lá você tem Essa daqui Vai estar daqui a pouco Vai estar amanhã Né meu diretor Amanhã E também As outras entrevistas Que o programa Já teve até hoje Você encontra na nossa página Conexão Reggae MA Também estamos na página Do site ReggaeTotal.com E também estamos No Youtube No Youtube Estúdio Canares Para todo o Brasil Para você assistir No Youtube É massa No Youtube Se a tua televisão É smart Você pode colocar lá No Youtube O programa E nós vamos estar Na sua casa Do tamanho Do formato da televisão Que aqui não vai ficar No formato Do seu telefone Na horizontal Não Vai ficar bem Vai preencher A tela toda Se a tua televisão For de 85 polegadas Você faz isso Bota assim A imagem aqui Se for um programa Reduzido assim Você estaria assim Não Aqui é assim Nesse formato E para mandar o vídeo Você também que está Acompanhando o programa Amanhã é feriado Pode mandar um vídeo Com seus amigos Aê Black Boy Nós estamos aqui Em tal cidade Bota aí o nosso alô Aqui nós somos De tal área Aqui queremos mandar um abraço Para fulano de tal E Beltrano Valeu Black Boy Um abraço Telefone de lado Na horizontal Que eu boto para vocês Na moral Tá bom Pode ter toda a certeza Abraçar carinhosamente Os amigos do grupo TSI Grande magnata Josilano Um abraço para você Meu querido Meu mano Um abraço todo especial Também aqui Para meu amigo Túlio Jamaica Da Jalive Red Style Um abraço para meu amigo Luiz da Black Power Riba Tijolada Da Águia de Ouro Patrocinador também Forte aqui do nosso programa Os meus amigos Aqui da Radiola Grande Magnata Raí Da Radiola Princesa Elétrica E também Da Itamara Fênix Radiolas que arrebentam Fazem bonito Ali pela zona rural Inclusive final de semana Foi tudo com eles Aí pela área Da zona rural Vem aí dia 11 Grande programação Também balançando Aqui daqui a pouco Você vai conferir aqui Na nossa agenda regueira Com essas Radiolas Que eu acabei de citar Também A Radiola Hollywood Do meu amigo Abrantes Um abraço para ele E o grande DJ Rapaz Esse magnata Está arrebentando Cada dia que passa mais Na sequência Na Radiola Grande Alder Pedra Mandar um abraço aqui Netinho Jamaica Também para o grande Genésio Genésio é relíquia Da Radiola Hollywood Fundador Sócio fundador Do meu amigo Abrantes Está já há anos Um abraço aos amigos Da Speed Speed também estão com a gente Aí sempre Um abraço ao meu amigo Hotel Castellamari Sempre arrebentando Também nas sextas-feiras Lá no bairro do Do Saviana Por trás da Faculdade de Fama Com seu projeto Sexta-feira especial Para você chegar E curtir As melhores pedras Também carinhosamente Manda um abraço Meu amigo Newton Da Newton Som Na descida do Maiobão Para sair na Na sede do Boi da Matinha Na Estrada da Mata Você vai encontrar Por lá a loja Newton Som Tudo para o som Do seu carro Para a sua Radiola Para tocar na qualidade Na medida exata Passa por lá Para você conferir Meu amigo Procóprio Procóprio Lá do bairro Do Lira Ele tem um som bacana Que toca para a gente Lá no Catamarans Ele assistiu aqui o programa E foi lá Estava precisando de algo Foi lá E conferiu Que lá realmente É o local exato Para você fazer isso E agora Vou para o intervalo comercial Na volta do intervalo comercial Para vocês todos Que estão acompanhando Aqui a nossa programação especial Hoje Um papo com ele Jorge Black O peso do reggae Ao vivo com a gente Segura aí A festa da recordação Você vai viajar Com as melhores pedras do passado Um show de músicas Que o regueiro Jamais esqueceu Festa da recordação Uma festa que fica Na história do reggae De Cururupu Realização Daniel San Produções Chegou o melhor site De apostas esportivas do Brasil Placar campeão E junto com ele O placar da sorte Jogando dois reais Você tem quatro chances De ganhar Adquira já o seu bilhete Com um dos nossos colaboradores Ou vem até a nossa central Na rua Colômbia Número cinquenta A Entrada da feira do Mangueirão Na Divinéia Placar da sorte Placar campeão Agora mais perto de você A sorte é sua E a garantia é nossa Grupo TS Treinamento Serviços e inspeções A TSI É uma empresa especializada E dedicada A construtibilidade Nas áreas de inspeção Tais como LP PM US TT TH EVS Soldagem Montagem de tubulação Reparos de caldeiras E vasos de pressão Conforme normas E procedimentos especificáveis Grupo TS Rua dez de março Quarenta e dois Pedrinhas Maranhão Música Música Domingo dia 19 Na rota do reggae eletrônico Tem show reggae no Rotatória Pela primeira vez ele e o jamaicano Sly Fox Cantando seus sucessos consagrados ao vivo no Rotatória E mais a radiola sucesso do reggae Musical Edésio Musical Edésio Com os DJs Luizinho Root, Anderson Brown e o Magnata Edésio Participação de Mr. Van E atenção, até as 18 horas, entrada liberada E vai rolar um churrascão liberado pro povão Tudo isso domingo dia 19 no Rotatória É a rota do reggae eletrônico Te vejo lá Chegou a sua loja de reggae na internet Bar do Irom Na Praça Catulo da Paixão Cearense Na Vila Passos Apresenta todas as sextas Projeto Roots Acústico E domingo Projeto Roots na Praça Sempre com participação dos melhores DJs e equipes de vinil Começa a partir das 16 horas Bar do Irom Ambiente super agradável Ali na Vila Passos Ao lado do estádio Unhozinho Santos Apoio Pousada Eclipse Apoio 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 Reggae Total O site mais pedra da internet Dia 8 de setembro Dia 8 de setembro Dia 8 de setembro É o dia da grande estreia do DJ Jean Rout Na Mega Itabaraty Vem com a sequência do considerado Vambora Em grande estreia Jean Rout no comando Carismático Vem comigo Talentoso O DJ da galera agora é Mega Mega Itabaraty Era isso que tu queria pra tua vida Quarta-feira 8 de setembro Nosso encontro é às 3 da tarde Na choperia Marcelo Forquilha Vai ser Imperdível E aí Oh, yeah Yeah Mm-hmm I heard you knocking on my door Last night you tell me I heard you calling out to me In the middle of the night Say you need my love E aí O Black e outros mais, tá tudo lá Dá uma olhada lá legal, dá uma moral pra gente lá Deixe seus comentários lá, comenta com a gente E faz aquela curtida também, claro No YouTube também, você tá acompanhando com a gente Obrigado pela audiência Meu brother Murilo da Aclimação Aí no centro de São Paulo Minha amiga Pia Gomes Um abraço pra você, minha querida Meus amigos, meu parceiro de Gé, meu amigo Mão Grande Na cidade de Brasília Meu amigo Claelson Um abraço pra vocês aí todos, aí hoje na festa do feriado Quero mandar um abraço a cada um de vocês, viu Galera boa que tá acompanhando a gente também no interior do estado Aqui, alô pra você da cidade De Alcântara, minha amiga Inês Do Espírito Santo, também é fã de Jorge Black Também de Montaço, tá ligado Comandante das nativas do reggae das antiga Dona Inês, um abraço pra ela Júnior Terremoto, também ligado com a gente Aqui, aquele abraço a vocês todos, meu amigo Murilo Também em Alcântara, aí eu vou também Um abraço ao magnata Cibago Da MKW Som de Alcântara Vindo aqui naquela de Alcântara, deixa eu ver quem mais Os meus amigos aí de, da pousada lá Meu amigo, a minha amiga Jô E o meu amigo Alex Da pousada lá de Rio Grande Rapaz, todo mundo ligado com a gente aqui Todos os dias Muito obrigado pelo carinho Um abraço também ao pessoal de Barreirinhas Pousada Buriti lá em Barreirinhas Carlos Buriti Eu disse pra ele que Vá Black Boy Aqui em Barreirinhas Na pousada A gente bota na hora do programa Já tá programado De sete e meia da noite até oito O pessoal fica ligado aí Aí os turistas ficam de olho aí Quando botam embaixo dos reggae Como é que aí sai o reggae e tal no Maranhão Digo, olha A galera tá interagindo com a gente Muita gente mesmo Aí o cara falou Black Boy, tu não sabe quem estava aqui outro dia Um artista, tava te ligado Eu digo, pô Então vou mandar olho pra vocês todo dia Pousada Buriti, Barreirinhas Aquele carinho Não só para os funcionários Também para os clientes Que acompanham a gente aí Obrigado pelo carinho Barreirinhas Santo Amaro também Temos uma audiência legal E Humberto de Campos Área de Camundo Do grande magnata Camundo Um abraço pra ele E também o grande Fonei Galera lá de Flecheira Humberto de Campos Área do Peixe, do Camarão Abraço pra vocês todos aí Brigadão pelo carinho da audiência Já que tá todo mundo ligado Aguardando o peso do reggae Jorge Black Que é o nosso convidado de hoje aqui Para essa entrevista Muito tempo que a gente vinha querendo Até um papo com ele Que é um dos mais queridos Mais solicitados aí Para as suas apresentações Por todo o Maranhão Não só pelo Maranhão Como pelo Brasil Recentemente Tava numa programação No Rio de Janeiro Ele Elizabeth Lago Sinal de semana passado Se eu não tô enganado Eu tô pra tu Pra tu ver uns 15 dias atrás Pra tu ter uma ideia Como eu ando antenado de tudo Um abraço Pra toda a turma de lá Do Rio de Janeiro Que tá ligado Jorge Black Tem fã espalhado Por tudo e quanto é lugar Do Brasil e do mundo E você que é um deles Continue aí na audiência Não sai daí Por nada Não vai buscar Nenhum copo d'água Tu vai ficar bem pertinho de ti Cadê o meu? Que eu trago todo dia Tá aqui Cadê o meu? Tá aí pra dar um exemplo Traz teu copo d'água Que é pra tu não buscar Nenhum copo d'água Agora o que eu vou fazer? Vou chamar a nossa Agenda Regueira Logo após a Agenda Regueira Tá todo mundo ligado? Logo após a Agenda Regueira Jorge Black pra vocês Aí em casa Eu vou tumultuar na casa Com a professora Hilma Vou dizer ó professora Hilma Eu tô escutando só os gritos Das meninas aqui gritando Jorge Black Jorge Black Ele Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Aqui com a gente Vamos pra Agenda Regueira Bota no ar meu diretor Dia 25 de setembro Grande programação especial Noite do shortinho Concurso de funk Premiação valendo 100 reais pra você Realização Claudio Rutz E ele Rai Rutz Essa festa rola Na cidade nova de Itapera Com a No bar Sucuri Com a musical Sucuri E a princesa elétrica 25 de setembro Você nosso convidado Noite do shortinho Dia 9 de outubro Sábado Grande programação especial Começando a partir das 18 horas Recorda a cidade nova de Itapera Maracanã Essa festa é organizada de camisa Organizada pra você comprar a sua camisa Ligue 98511 1488 Realização do meu amigo Raí Rutz Dia 11 de dezembro Rutz Collection A festa organizada de camisa Quem toca Elizabeth Lago Raí Rutz Netinho Jamaica Zé Pedra E ele Valdeci da Rádio Verbal Todo mundo convidado Camisas No valor de 35 reais No telefone 8813 8732 Adquira a sua Começa a partir das 19 horas Dia 11 de dezembro O telefone do cara Tá aí Magnata Gilberto 81887139 Pra você adquirir a sua camisa Não ficar de fora dessa festa Lion FM Que toca esse grande evento De Alive Rag Style Do meu amigo Tule Jamaica No bairro do Cruzeiro do Anil Sempre ligado aqui com a gente Um abraço pra ele Compre a sua camisa Seja um revendedor Ligue 989 9944 4500 Você fala com o grande magnata Tule Jamaica Tradicional festejo de Santa Luzia Dia 12 de dezembro Com a lindona Black Power Criptonita A história do reggae No Maranhão Em Itapecurumirim Povoado Coqueiro Nesta terça-feira Você é nosso convidado especial Pra curtir Reggae da Independência No bar Geração 90 Avenida principal Do Socorrão 2 Por lá Três sequências diferentes Joeni Rutz Felina E ela Mulher Maravilha Ah Você vai dançar demais Geração 90 É o nome do bar E o reggae da Independência A partir do meio-dia Minha amiga DJ Felina Vai descer o braço E ela também arrebenta Lá no Quebra Roots DJ Felina Vai ter Ele e meu parceiro Jorge Black Vai ter Valdecir Vai de Rádio Verbal Tem Marcos Vinícius O Violento Na sequência Tem ainda Frank Whaley E muitos magnatas Vai ser na Madre Deus Na chãoperia Quebra Galho Vai ser quando Black Boy Vai ser exatamente No dia Quinze de outubro Uma sexta-feira especial E você nosso convidado Águia de Ouro Pra você levar Pra sua cidade Ligue 984547152 Fale com meu amigo Riba Tijolada Dez de setembro Todo mundo convidado Pra esse grande evento Alô você das proximidades Toca da Pantera Estrada do Salombo Quilômetro 62 Águia de Ouro Tá chegando A Irmandade Dia dez É nesta sexta-feira Agora Sexta-feira Sexta-feira Você não pode perder E no sábado Dia onze Ela faz a festa Em Parauapebas Na ilha No barracão do reggae No bairro Ilha Em Parauapebas Todo mundo convidado Pra esse grande evento Meu amigo Vai ficar na história Para o Opebas Em festa A Irmandade Tá chegando E atenção Canaã dos Carajás Dia doze de setembro Águia de Ouro A Irmandade No Clube Canecão Num domingão especial Inesquecível Pra galera chegar junto Os maranhenses Que moram em Canaã Que trabalham na Vale Eu tô aguardando vocês E na volta Atenção Você de Imperatriz A Imperosa A Avenida Do Saião Vai tremer A cidade de Imperatriz Vai receber Dia dezessete Águia de Ouro Balançando as estruturas E no dia dezoito Águia de Ouro No quintal do Mister Boy Cidade de Açailândia No Maranhão Você de Açailândia A terra das usinas De cavão Ah meu amigo A terra das usinas Siderúrgica Açailândia E o povão de lá Vai curtir Muita pedra A Águia de Ouro Tá chegando Aí E o Nesta segunda-feira Você vai curtir O Reggae da Independência Com a Hollywood Som Grande Programação Especial Em Santa Inês Já no dia sete Fecha da Independência Com a Hollywood Som Grande Programação Especial No povoado Centro do Lelau Grande Programação Lá em Santa Luzia Do Paruá Papai Alô Você de Santa Luzia Boa noite E vem aí Dias dezoito E dezenove De setembro Dezenove Anos de Tradição Festa da Jussara De Moitas Arari Com a mais Bela de todas Hollywood Som Vem aí Pra você Chopperia J. Santos Bairro Vargem Grande Morros Grande Programação Dia dez Sexta-feira agora Você tá convidado Pra curtir A Hollywood A radiola Mais bela No comando De Alder Pedra E DJ Genésio Já no sábado Dia onze Ela faz a festa Na toca Do Pai Sandu Na festa Mais tradicional Da comunidade Pai Sandu Rosário Tradição Jorge Black Passo Roots Em frente Ali a igreja Do bairro Do Anil Você vai curtir Por lá Muita pedra Com Sandra Marley Ele Marconi Pedra E Iron Pedra Balançando as estruturas Tocando música Tocando música bonita E você dançando todas Vai ser dia oito A três de outubro Dia três de outubro Na sede do Juventude Tem grande programação especial Onze anos De comemoração do comercial J.A. E você vai curtir uma noite Uma tarde noite especial Com ele É um domingo Iron Pedra Recebendo Motosinho E mais Marconi Pedra Na sede do Juventude Vai ter uma Um feijoada Liberada pra rapaziada E eu não vou perder De jeito nenhum Pai véi E essa é dia Dezenove de setembro Showzaço Com churrascão liberado Entrada livre Até as dezoito horas Começa cinco da tarde E um show Com o astro jamaicano Sly Fox Pela primeiríssima vez No Rotatória É isso aí Sly Fox No Rotatória No Rotatória Em Perejussara Dias nove e dez de outubro Tem grande programação especial Com a Radiola Mega System Arrebentando pra você Com uma Uma organização Do meu amigo Borracho Grande Borracho Com muita cerveja gelada Chop Pra você tomar A sua escolha Participação do grande Denilson Pedra Essa É dias nove e dez De outubro Perejussara Em festa Com a doce namorada E aí vamos comemorar O aniversário de São Luís do Maranhão Com a Mega Show Com a Banda do Cabão Com a Banda Imagem do Brasil Com o Diel França Com a Japa do Arrocha E a Mega Show Dia oito Aniversário de São Luís Todo mundo Parabéns São Luís do Maranhão Porta liberada Dias seis e sete De setembro Você é nosso convidado especial Pra curtir Cidade de Urbano Santos Bairro Fazendo Magnata Segunda-feira E segunda-feira A grande programação especial Pra você curtir Também conhecida como Hoje Segunda-feira Tem Kingston 777 Com Netinho Jamaica Júnior Black E Amorim da Capital Roots Sete de setembro Tem aniversário do Recantos Bar Grande programação especial Começando a partir das dezesseis horas Com Nando Brau Carl Lewis E Duca Black E mais Netinho Jamaica No Point do Momento Recantos Bar Começa às dezesseis horas No bairro do Anil Dia onze Tem Reggae Anos dois mil Com Dred Silver Netinho Jamaica E o grande magnata Cláudio Pedra Essa festa acontece Onde? Essa festa acontece No Real Bar Avenida principal Do Jardim América Cidade Operária Do lado direito da tela Tem Record da Viana Dia dezesseis de outubro Grande programação Que trará pra você Alisson Pedra Jorge Black O peso do reggae Netinho Jamaica O Black Boy E Marcos Vinícius O Violento na sequência Essa festa é dezesseis de outubro Em Viana E essa é dia nove de outubro No povoado Marengo Santa Rita Com sorteio de camisas Da Doce Namorada É o tradicional festejo Divino Espírito Santo Com a Doce Namorada Do meu amigo Nélio Pedra Eu vou nessa parada papai Dia onze Radiola Princesa Elétrica No Bar do Gago Lá na cidade No bairro Cidade No bairro Cidade No bairro Brito Lá em Itapera Vai ter show Do grande DJ Raí Rutz Edivaldo Rutz E Fabrício Além de Gilson Radical E o grande Ângelo Dançarino Botando as pedras Para a rapaziada É dia onze Com a Radiola Princesa Elétrica Aí Depois de você saber Onde você vai dançar Chegou o momento Que você estava guardando Um papo de regueiro especial Com um regueiro Que conhece muito Sabe muito Da história Do movimento reggae E vai falar um pouco Para a gente aqui Um pouco da sua história E trajetória Bota não é essa vinheta Que é especial diretor Vambora Tá aí papai Orgulhosamente O programa Conexão Reggae Recebe essa lenda Essa figura Com todo respeito Jorge Black O peso do reggae Um dos grandes conhecedores Desse reggae Aqui no Maranhão Black Boa noite meu querido Black Boa noite pra você Parabéns pelo trabalho Saiba que a gente Vem acompanhando Até porque a gente Recebe a notificação Todas as vezes Que o programa Tá no ar Inclusive vale a pena Dizer pra você Você que ainda não Assinou a notificação Assina Que você não precisa Nem se preocupar Na hora que o programa Entra no ar Você já é notificado Então Black Eu quero parabenizar você O Março Por esse trabalho maravilhoso É mais um canal Que a gente tem Pra gente se comunicar Da música reggae Você sabe que nós Do reggae Somos 365 dias Nos movendo E nada melhor Do que uma ferramenta Como essa Pra gente mostrar O nosso trabalho Verdade Black Nós gostamos de fazer Esse lance de áudio e vídeo Canários Tem o material técnico A disponibilidade E a gente tá fazendo Esse trabalho aqui Não visando muito ainda Digamos assim O lado financeiro Mas o lado de entretenimento Cultural Principalmente Visando que um dia Possamos ser vistos De forma cultural Do que a gente faz É algo que possa Ajudar o nosso movimento De forma cultural Black Então é um cara pedra Do movimento reggae Já muito antigo Nessa história de reggae Mas sempre os caras Os grandes Os pequenos Os novatos Que vem por aqui A gente sempre procura fazer isso Entrevista com Os caras da nova geração O filho de Jean Teve aqui Deu uma entrevista Muito bacana João Vitor Tá tocando na noite Agora também Aí você imagina Tu vem do filho de Jean Novo Menino novo Que acho que Quando ele nasceu O Jorge Black Já tocava muito por aí Já tava veterano Quanto tempo de reggae Black Na verdade Black Na verdade A gente Eu gosto de música Desde 1976 Eu morava aqui Na Rojão Ribeiro No Lira E eu ouvia Tina Charles Dona Summer Labionda Didi Song De KC Entre essas Childe Band Ser Rony Que eram as músicas Que predominavam na época E no meio daqueles discos É claro que vinha Bob Marley Vinha Jacob Killer Miller Vinha Dennis Brown E eu sempre gostei de discos Eu acredito que hoje No meu acervo São aproximadamente Três mil e poucos Disso Mas lá você vai encontrar Coro Não é o Coro Que a gente É o Coro Porque é um dos maiores Escritores da Dance Music Que tem Os aficionados Vão saber O que eu estou falando Where are you tonight Quem let you go E My Fally Angel Eu tenho os três discos De coro Tenho os dois De fascination Aliás os três Remember Why you wanna go E ainda tem O Don't Think's Time Pra você ver Que eu não conheço Só o Reg O que você me perguntar De Legião Urbana Vai estar lá em casa Qual é o LP De Legião Urbana Qual é o LP De Paralama do Sucesso Qual é o LP De Kid Abelha Aí você vai me perguntar Black Tem um LP Do Bumbaboy De Pindaré Com coxinha Tá lá em casa É Você vai me perguntar É colecionado mesmo Black É muita coisa Recentemente eu estive No Rio de Janeiro Como você falou Quero mandar um abraço Pra turma do Rio de Janeiro Eu fui muito aclamado No Rio de Janeiro Eu fico feliz Todo Brasil Onde você vai O pessoal Black A gente se proporcionou Pra trocar essa energia Com o povo E aonde a gente chega Essa energia Ela é muito positiva Você sabe disso Nós já estivemos juntos Em vários locais Inclusive Eu quero te agradecer Porque você participou Da live do Dia Municipal Do Regueiro Que a gente realizou Recentemente Eu fico feliz Porque atualmente Eu sou o presidente Da comissão integrada Do Reg Parabenizei aqui No dia seguinte Porque vocês fizeram Um belíssimo trabalho Reuniram Ali Foi um Eu cheguei aqui Falei no programa Que há muito tempo Eu não via Nenhum só espaço Reunido Você Eu falei Você Naty Naibson César Célia Sampaio Banda Guetos Eu cheguei Encontrei Ed Cândido Olha aí Ed Cândido De barba branca Aí eu não conheci Ele falou comigo De máscara Não conhecia Chegou aquele coro E falou comigo Eu falei Beleza Conversei com ele E tal E aí Como é que estão As coisas Beleza Eu falei Esse cara Está falando comigo Quem é esse cara Aí Tá bom Depois Ele foi lá Pegou Ele se identificou Quando ele pegou O instrumento Que ele toca A pose E aí eu digo Ah pá Aquele cara É de Cândido Eu fui lá E deu um abraço No cara Reuni o Fawzi Baidun A banda Guetos Geração completa Raiz Tribal Estava uma galera Do movimento reggae Uma turma mesmo Não dá pra ir todo mundo Gostou da performance De Nega Glicia Como apresentadora E o meu amigo Alex Miller Comentei aqui também Depois do trabalho dele Foi muito massa E eu agradeço O pessoal da comissão Os grupos de dança Você gostou das performances Ave Maria Eu parabenizei A minha amiga Maria Falei até que No programa Que ela vai ser Uma das que nós vamos Trazer aqui Canales Pra gente falar Que Maria é uma Uma grande guerreira também Porque ela mantém Aquela história também Das coreografias Dos anos 90 Tu lembra? Tu viu? A apresentação delas Me lembra muito Do negócio Do Estadense Estadense De Arrasafarai Daquela época Ela mantém as performances De fazer o negócio E as meninas também Do GEDAM Que dispensam comentários De apresentação Só preta Bonita Maravilhosa Tu é doido Então Black O que foi legal Foi esse momento E eu agradeço O teu carinho Com a comissão integrada Do reggae Inclusive eu quero dizer Que você faz parte Desse nosso projeto Tamo junto Você Márcio Canales E eu quero dizer Que toda a cadeia produtiva Que se sintam contemplados Pela cadeia produtiva Pela comissão integrada Não é como alguns falam Eu vou ser explícito Não é uma panelinha Não É de todos A hora que você quiser Se reunir com a gente Se você quiser Apresentar uma ideia Se você tiver um projeto Pra levar pra nós Vocês não sabem A luta que é Pra gente fazer O dia municipal Do reggae E as vezes as pessoas Entram com algumas picuinhas Que não vale frisar Que o momento não é esse Nada disso Então Black O que eu fico feliz É porque a gente é militante Do universo reggae Como você sabe Tem respaldo né Black Poxa Black A gente já ralou Ninguém que veja Jorge Black À frente da comissão Integrada do reggae Como presidente Que vai achar Que você caiu lá De paraquedas Tanto é Que eu estou perguntando Aqui desde quando Ele gosta de reggae Ele falou desde 1970 Jorge Black também Foi um dos pioneiros Nesse movimento reggae A tocar a música Aqui dentro Da grande ilha de São Luís Tocar a música E falar A tradução da música Falar o significado Daquela canção E também cantar Um pedaço Daquela música Nas melodias Na festa Né Black Você Black Essa característica Desde a primeira vez Que eu comprei Os meus primeiros discos Né Isso aqui Até um toque Que eu dou Para os meus amigos Eu sempre procurei Ler a ficha técnica Né Se você me perguntar Quem é um produtor De Dona Sama Eu vou te dizer Que era George Maraud E a Rod Faltermaier Se você me perguntar Que era um produtor De Bob Marley Eu vou te dizer Que era Please break well Tu não está olhando Aqui no papel Não estou lendo Não estou lendo nada Então gente É assim Eu me remeto Em 1999 A gente não tinha A disponibilidade Que a gente tem hoje Na palma da mão Que é a internet Então naquela época A gente dispunha De pesquisas mesmo Eu sempre gostei De pesquisar Eu sempre gostei De estudar Eu quero falar Eu quero falar para a turma Que as vezes As pessoas Veem a gente Assim A questão de estudar Black Foi uma particularidade Eu por exemplo Quando eu Eu me formei Em radialista Eu já estava na rádio Eu quero agradecer O carinho do professor Robson Júnior Que é um dos grandes Comunicadores Que a gente tem Do grande Soares Júnior Que é outro apresentador Que foram Que nos regeram Hoje o meu DRT Ele não vem nem através Do meu diploma De publicidade e propaganda Ele vem através Do curso de Locução e apresentação De rádio Então Black Você tem rádio ministrado Com o Soares Júnior E com o Robson Júnior É muito Respaldo Respaldo na parada Dois monstros Que eu sou muito fã E eu fico feliz De agradecer também A todos os meus mestres Da Universidade de Selma Black Porque assim como eu estou vestido Hoje com essa camisa do reggae Um abraço A minha amiga Riso Que é uma grande guerreira Todo mundo lá no Selma Ele sabe que eu sou regueiro Então você sabe Que lá Que é uma universidade De bacana De pessoas maravilhosas Mas eu vesti a minha camisa Do reggae lá Os meus dois trabalhos De conclusão Foi sobre o reggae Eu lembro quando Os professores disseram Black Você vai fazer o seu TCC Sobre o que? Eu dizia Um outro assunto Ele dizia Não Você vai falar Sobre o seu universo Qual o universo que você vive Você vai falar sobre o reggae Você vai pesquisar sobre o reggae Então Black Eu fico feliz Porque ó Puxa aqui na gente Você é negão Eu sou negão E a gente gosta Dessa música reggae A gente tem um carinho Por essa música reggae Tá Por isso que eu parabenizo vocês Por esse trabalho Porque como diz o negão Marcos Vinícius É negro pra negro ver É meu irmão E Jorge Black Atuando dentro do reggae Trabalhando com programas Você começou desde quando? Desde quando? O meu primeiro programa Você tinha uma casa Lá pro lado do quadrá É meu irmão 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 Eu coloquei o Freedom Bar Eu vi fotos desse Não tive prazer Não tive prazer de conhecer Ele quebra um paradigma Porque ele surge como uma casa Que eu mandei ornamentar essa casa Nós botamos várias bandeiras na casa Mandamos fazer a logomarca do Freedom Bar Inclusive pra quem não sabe A logomarca do Freedom Bar Hoje é a marca que eu uso Como a minha equipe Vinil Regnite Pra quem não sabe Inclusive lá no Rio de Janeiro Foi só vinil Só vinil? Foi só vinil Igual na apresentação? Exatamente Entendeu? Então eu associei a marca do Freedom Bar De tantas saudades que eu tive Eu criei ela Ela é a marca do nosso projeto Regnite Que a gente já apresentou em várias rádios Hoje eu tenho a honra de estar lá na Nova FM Um abraço aos nossos diretores Paulinha Lobão e Nilo Gomes Pessoas que tem o respeito e o carinho pelo seu trabalho Demais Você sabe o quanto você é bem-vindo na casa Sem dúvida Eu acho isso maravilhoso Então Black Eu começo nas rádios comunitárias Um abraço a turma de São José de Ribamar Isso aí está no meu release Está no meu portfólio Eu começo na Verdes Maris Lá em São José de Ribamar Todos nós vinilamos de lá Das comunitárias Eu também fui por lá Aí eu passei pelo Maiobão Um abraço a turma do Maiobão Um abraço a manga larga Homem Frido Rádio Cultura Dona Célia Vasconcelos Célia Vasconcelos Irmã de Vilma Ruth Estênio Cavazac Aí de lá Black Eu venho pra Ilha do Amor Marlova e Correia Pô Ilha do Amor Marlova Lembro Pô Marlova e Correia Também trabalhei lá Muito legal Na rua que vai ali de lado Hoje ela é de um lado da avenida Mas antigamente ela era do outro lado Sim Ali quem próximo Descendo ali quem vai Sentindo Pra quem vai na descida Pro Quattrack Descendo ali pro lado Do Cantinho Doce Isso E aí de lá Nós tivemos a oportunidade De ser os cofundadores Da Rádio Jovem Quattrack Essa rádio aí É na pessoa do Giovanni Fegali Que é um dos grandes produtores de comercial Assim como o nosso mestre Márcio Canales Júnior Geleia Foram pessoas que Abriram as portas pra gente fazer Na época o nosso programa Era o Sun Splash Reggae Sun Splash Reggae E aí foi quando a gente teve a sua oportunidade Do Professor Carlos Nina Pra gente ir pra Rádio Cidade A gente começou fazendo Reggae Dance em segundas-feiras Fomos muito criticados Em que ano? Em que ano? Em que ano? Em que ano? Em 1999 Mas hoje você vê Que o quanto é importante Você que é DJ da noite Hoje é tão importante Porque hoje em dia Nos pendrives Eu não sei da galera Mas nos meus A gente usa as músicas Pela Tu abre a página E tu bota lá O nome dos artistas E a música Porque se tu for botar a música Melô É um pouco complicado Pra tu botar a música na noite Hoje se tu não tivesse conhecimento Não, e se eu te empresto O meu HD pra te tocar? Aí eu vou chegar e olhar aqui Vou imaginar Algumas coisas eu vou saber Mas não em tudo Porque tá tudo lá Na cabeça de moleque Então por isso que é importante O cara ter um pouco de conhecimento Inclusive eu quero mandar um abraço A nossa amiga Gerlândia E eu quero te convidar Pra ser um nosso Um dos nossos colaboradores Tá chegando aí Um curso De locução e apresentação Para DJs Inclusive o Marcos Vinícius Nosso parceiro Vai estar ministrando Em uma área Que é a área da liberdade Eu vou estar ministrando Na área da forquilha E o Rony Green Vai estar ministrando Lá na área da zona rural E eu quero que vocês Sejam nossos parceiros Viu Márcio Eu quero que você abra a sua casa Pra que a gente use Como laboratório Pra gente trazer os DJs pra cá Pra que eles vejam Como é feito Um programa de TV Como é feito Uma edição de imagem Então tudo isso São através do Black É só através dos aprendizados Que a gente que a gente teve A gente Além dos aprendizados empíricos Que a gente aprende Que é o conhecimento do dia a dia Da vida De como você faz Eu fui buscar os conhecimentos científicos Que através dos grandes mestres Você vai aprender a pesquisar Vamos mandar um abraço aqui A pessoas como Carla Freire Que é uma grande escritora Que tem o seu livro Onde o reggae é a lei Carlos Benedito Professor Carlão Professor Carlão Que escreveu maravilhosamente Em 1997 O livro Da Terra das Primaveras A Ilha do Amor Um livro maravilhoso Que todo regueiro Teria que ler esse livro Ramuzio Brasil Pra se identificar Pra se identificar Verdade Ramuzio Brasil O reggae no Caribe Brasileiro E só pra gente fechar Eu diria mais dois Carlos Albuquerque O Eterno Verão do Reggae Ou então Timóteo White Que é uma biografia jamaicana Traduzida em português Que ficou apelidada Como Queimando Tudo Que é uma história completa Da música reggae Fala sobre a vida de Bob Marley E receitaria mais um Black Recentemente Rita Marley Lançou um livro Chamado Minha Vida com Bob Marley Pra que melhor do que Dona Rita Marley Dizer como era a vida dela Será que tá disponível Na internet? Tá disponível Tá disponível E o preço bem excessivo Vou até dizer Não tô ganhando nada aqui Mas eu quero que você leia o livro O livro tá R$29,90 Procura aí Minha Vida com Bob Marley Se você que gosta da internet Viva com o telefone na mão Eu tenho um aplicativo aqui Que eu leio as revistas de esporte Que eu gosto pra cá De fofoca Tudinho aqui Tudo aí né Olha aí canal Eu gosto de fofoca De esporte Tudo eu tenho Pra cá eu tenho Aqui no celular No aplicativo Que a minha operadora de celular Disponibiliza E eu vou lá e faço Que é bom né A gente se mantém formado E a leitura Como o Black tá falando Eu também sou um aprendedor De tudo isso Porque tendo um talento Como o Jorge Black Conhecimento Ouvindo Acabei de dizer pra você É ouvindo você O trabalho que você faz Você Outro cara também Que fazia muito isso Ademar Danilo De a César O que é de César Ademar Deixa eu ver Outro cara também Que sempre falou Do nome das músicas Tony Tavares Quando tava vivo também Valdinei Lembra de Dr. Reggae É Dr. Reggae também Otávio Rodrigues Otávio Rodrigues Encontrei em São Paulo Esse cara Gente finíssima E Valdinei faz isso também hoje E toda a galera Do Movimento Rex Se você Lá na Baixada Maranhense Riba Sousa Riba Sousa Riba Sousa Também Vejo muito falado Um dos caras que Faz esse mesmo trabalho Que você fazia Há muito tempo também César Barley O catedrático César Marley também Na cidade de Pinheiro Também São pessoas assim Que tem um trabalho Que gosta desse tipo de coisa E faz Leva esse conhecimento Pra galera Porque como você falou É igual o Reggae Roots Aqui no Maranhão Você lembra como antigamente Era dois, três Três pessoas Que gostavam do Reggae Roots E eram dois, três pontos Você tinha um celular No Quadraque E a gente conferia Na ponta de dedo Quantas eram as casas Que tocavam o Reggae Roots Hoje você Hoje você não dá conta De conferir De conferir Quantas são as casas Que tocam o Reggae Roots Em todos os bairros Graças a Deus A expansão do Reggae Roots Eu fiz uma entrevista Com o Sly Fox E eu comentei com ele A gente conversava com ele Eu, ele, Fauzi Baidun E o Victor Baidun E é o filho do Fauzi Que tá cantando agora E a gente dizia Que pra mim Particularmente Não há Essa diferença De Reggae Eletrônica Ou Reggae Roots Porque Black Você sabe que eu toco Na noite frequentemente E eu toco Tote Eu toco Dolby Brawl Eu toco Miriam Black Eu toco Land Simps Eu toco Simon Brawl Brother Eu toco Well Marx E as pessoas não me questionam Entendeu? Então tudo é uma questão De como o DJ conduz a festa E hoje a gente não tem como Separar o Reggae Quando você fala o Reggae Você não tem como separar O Reggae das Radiolas Ou o Reggae do Vinil Porque os Reggae dos Vinil Eles vieram da Radiola Os Reggae eletrônicos Eles vieram da Radiola E tudo isso nós nos apropriamos Como DJ e Black Boy E uma coisa que a gente nota E a gente que no programa faz isso Nós trazemos a nova geração A velha guarda Nós tocamos música do passado E música da atualidade Porque o programa visa fazer isso Porque já foi-se Hoje em dia Graças a Deus Acabou aquele negócio Daquele bate-boca De Reggae da atualidade Hoje nós evoluímos Para um outro estágio Graças a Deus Black E é muito importante Estamos todo mundo Respeitando o seu espaço Muito importante Aí eu sábado Sábado passado agora Eu estava numa festa Lá da Itamaraty Canal estava lá Itamaraty Tocando no aniversário Itamaraty Aí já tem amanhã Depois da manhã Estrela de Jean Rout Lá na Chopperia Marcelo Festas de Reggae da atualidade Depois da manhã Eu estou sério E lá curtindo Dançando e tal E é o Reggae E é o Reggae É o Reggae Ou seja Não há por que Dividir Dividir Somos todos iguais Aí tu sabe como é que São as coisas Tem momentos que tem Radiola que toca A música do passado A festa do passado A Estrela de Feirinha Tem uma música Do festa do passado Que é a festa da recordação Natinais Natinais Toca a recordação E assim vai Todo mundo Agora eu vou fazer Um intervalo rapidinho Para dividir essa entrevista Em dois tempos Porque estamos ao vivo Hoje com Jorge Black O peso do Reggae Na volta Eu quero saber dele O que ele está fazendo agora Sei que ele está no ar agora Com uma programação especial Na Nova FM Ele vai falar para a gente De horário Como é que é O que ele está fazendo E também vai passar para você A sua agenda Dos eventos Que ele vai Onde estará presente No feriado amanhã E também depois da manhã Tá bom Um abraço a cada um de vocês Obrigado por você Que está aí com a gente Compartilhe aí Porque se você compartilhar Eu vejo aqui Eu quero que vocês todos Fãs de Jorge Black Compartilhem aí Que é para a gente ter Essa audiência Cada dia mais bombástica Aqui com a gente Tá bom Voltamos já Segura aí Vem aí A festa da recordação Você vai viajar Com as melhores pedras do passado Um show de músicas Que o regueiro Jamais esqueceu Festa da recordação Uma festa que fica Na história do reggae De cururucu Realização Daniel San Produções Chegou o melhor site De apostas esportivas Do Brasil Placar campeão E junto com ele O placar da sorte Jogando dois reais Você tem quatro chances De ganhar Adquira já o seu bilhete Com um dos nossos colaboradores Ou vem até a nossa central Na rua Colômbia Número cinquenta A Entrada da feira do Mangueirão Na Divinéia Placar da sorte Placar campeão Agora mais perto de você A sorte é sua E a garantia é nossa Grupo TSI Treinamento Serviços e inspeções A TSI é uma empresa Especializada e dedicada A construtibilidade Nas áreas de inspeção Tais como LP PM US TT TH EVS Soldagem Montagem de tubulação Reparos de caldeiras E vasos de pressão Conforme normas E procedimentos especificáveis Grupo TSI Rua dez de março Quarenta e dois Pedrinhas Maranhão Música 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 Domingo dia 19 Na Rota do Reggae Eletrônico Tem show reggae no Rotatória Pela primeira vez ele e o jamaicano Sly Fox Cantando os seus sucessos consagrados ao vivo no Rotatória E mais, a radiola sucesso do reggae Musical Edésio Musical Edésio Com os DJs Luizinho Root, Anderson Brown e o Magnata Edésio Participação de Mr. Van E atenção, até as 18 horas, entrada liberada E vai rolar um churrascão liberado pro povão Tudo isso domingo dia 19 no Rotatória É a Rota do Reggae Eletrônico Te vejo lá Chegou a sua loja de reggae na internet Bar do Irom Na Praça Catulo Na Praça Catulo da Paixão Cearense Na Vila Passos Apresenta todas as sextas Projeto Roots Acústico E domingo Projeto Roots na Praça Sempre com participação dos melhores DJs e equipes de vinil Começa a partir das 16 horas Bar do Irom Ambiente super agradável Ali na Vila Passos Ao lado do estádio Unhozinho Santos Apoio Pousada Eclipse Apoio 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 Regue Total, o site mais pedra da internet. Dia 8 de setembro, dia 8 de setembro, dia 8 de setembro, é o dia da grande estreia do DJ Jean Rout na Mega Itamaraty. Vem com a sequência do considerado, vambora! Em grande estreia, Jean Rout no comando, carismático, talentoso, o DJ da galera agora é Mega, Mega Itamaraty. Era isso que tu queria pra tua vida? Quarta-feira, 8 de setembro, nosso encontro é às 3 da tarde, na choperia Marcelo Forquilha. Vai ser imperdível! Vai ser imperdível! Vai ser imperdível! Vai ser imperdível! Tá legal, estamos de volta pra você especial. Um abraço a meu amigo Rubens, da One Drop Story, somando com a gente aqui, Túlio Jamaica também, outro parceiro, Magnata Newton, tudo parceiro de Jorge Black, tudo conhece ele. José Lano, grande empresário, cabeça, um abraço pra você, meu irmão! Tamo junto, firme e forte, e toda a galera boa do Maranhão inteiro com a gente aqui, Jorge Black, o peso com muita história pra contar aqui pra gente. Black, eu andando pelo interior do estado aí também, eu já vi vários CDs seu, você fazendo ao vivo, você foi um dos primeiros aí, você, a nega Glícia, a fazer esse trabalho aí, e o trabalho de vocês, não só pela Baixada, mas pelo Brasil inteiro. Onde eu já fui, eu escutei. Black, a gente fica até arrepiado quando você fala nessa característica aí dos CDs gravados. Eu tenho a honra e eu quero agradecer a cada um de vocês que republicam essa mídia. Esse trabalho eu devo à memória do saudoso Fábio Cruz, é seu parceiro também, que Deus o tenha. Opa, você lembrou, Alvorada Mota, mais de dinheiro. Isso, isso. Ele, juntamente com César Marley, juntamente com Lindomar e com Zé Maria da Tornado, e também de Assis, do programa Raça Jamaicana. Grande de Assis, rapaz. Esse formato, esse resultado desse trabalho, eu dedico a eles. Eu lembro que o Zé Maria levava uma mesa gigante pra mim, e eu me sentia como um cantor no estúdio, Black. Você sabe que eu gosto de soltar rosa, e aí eu me empolgava mesmo, e ele fazia as mixagens, e hoje é um dos CDs mais escutados por aí. Eu já recebi vários depoimentos de regueiro, eles me cobrando. Black, mas já teve outras pessoas que gravaram CDs e cobraram por que a gente escuta o tanto de Deus. E eu falei pra eles que é porque você fala de amor, você fala de Deus. Você sabe que eu gosto de falar disso, Black. Você sabe que eu e você, nós não vivemos sem o amor de Deus, nós não vivemos sem o amor das nossas famílias. E eu propago isso nas minhas apresentações, porque nada melhor do que a gente unir as pessoas. Eu tive recentemente agora no Rio de Janeiro, um abraço aí ao grande Jorge Ramos, que fez uma das maiores festas. Ele reuniu um cara de gente e bolava. Black, foi lindo demais. Black, essa festa começou nove da noite no sábado. Júnior Black, Elizabeth Lago, e também o... O Clebert não foi, porque teve problema pessoal, fiquei sabendo, né? Mas Black, você precisa... O livro a gente quer até mandar as nossas lamentações. Sentimentos, a família da musical Primavera. Black, você precisava ver, Black. Quando a gente... Ó, Boris Samori é uma música lendária, né? Quando você botou lá a casa pra lá mais. Black, Shake It Up, de Trap Dance, violou de Sheila. Imagina White Witch, violou do Caranguejo. Cinderela, de Eric Donaldson. Então, Black, eu fico emocionado de quando eu tocava essas músicas. Eu tô citando o meu repertório, mas foi a mesma empolgação quando o Júnior Black tava na sequência. A mesma empolgação quando o Black, quando a Elizabeth tava na sequência. Mas o que é lindo é você sentir a emoção de você tocar uma música e as pessoas vibrarem. Black, aí quem queria te abraçar, queria. Quem queria, quem queria, sabe? Imagina um negão chegar e te dar um cheiro. Porra, esse momento que você tá me proporcionando é maravilhoso. Então, Black, a gente não tem palavras pra agradecer esse carinho que as pessoas têm pela gente. Eu toquei em Pinheiro, graças a Deus a gente toca. Vamos subentender que são 20 anos porque eu toco há 11 anos no Soul Roots e há 11 anos no Cidade do Vinil e são festas que eu ajudei a fundar, eu ajudei a consolidar. E eu agradeço o carinho que eu tenho, não só em Pinheiro, mas Guimarães, Santa Helena, Cururupu, Central, Cedral. Maranhão inteiro, Black. Recentemente eu tive a Picoaçu, eu não conhecia. Picoaçu lá no sul, lá no norte mesmo. Até o prefeito Zequinha foi lá me prestigiar particularmente, né? Um abraço à turma de Bacuri, de Serrano. Então, Black, o povo de Cururupu que foi curtir esse evento, assim, não tem limite o reggae. Eu me lembro, em 1999, acho que 2000, 2001, eu fundei o Record da Cedral. Logo em seguida, o Record da São Bento. E aí a gente foi com essa brincadeira de recorda e você sabe que hoje é uma qualquer luxo, Black, né? Todo lugar por aí tem recorda. Mas eu fui criticado, né? Eu lembro que... A Black faz muito recorda disso. Não esqueçam que o Record da São Luís é uma característica nossa, que foi o primeiro. Nós quebramos esse paradigma. O Record da São Luís, são duas festas que eu tenho, que eu gosto de dizer que elas são particularmente... Mas que eu não vou dizer por aí que não é tudo, Black. Recorda São Luís e clássicos jamaicanos, Black. O clássico jamaicano tem uma identidade. Black, aí você me pergunta, mas por que clássico jamaicano? Você lembra que quando você entrou no reggae, havia tido aquela transição das músicas? As radiolas deixavam de tocar as músicas do disco? Estava começando aquela invasão de Joe Gibbs e Bill Campbell. Bill Campbell, aqui na ilha. Com as músicas de... Raymond Healy, Sid Hanks, Ivone Curtis, Jack... Jack Robson gravou também. E Black, e aí as músicas do disco passaram a ser chamadas de músicas velhas. Jack Brown, Piolho. Uma febre, né? Aí eu não sei se você lembra, as pessoas diziam, bora numa festa de música velha. Aquilo me incomodava, Black. Eu digo, não, rapaz, eu vou mudar esse nome aí. E aí quando a gente teve a sua oportunidade de ir para a Rádio Cidade, nas nossas pesquisas a gente viu lá que Tchaik Lovitz, Chopin, Bentove, são chamados de grandes tenores e grandes clássicos. Eu digo, ah, eu já sei. Eu vou me apropriar dessa palavra e as músicas velhas eu vou chamá-las de clássicos jamaicanos. E fundei a festa clássicos jamaicanos. E hoje eu fico feliz quando eu vejo as pessoas se remeterem às músicas velhas como clássicos. Porque tudo é clássico, né? Daqui a pouquinho a música de Sly Fox que ele gravou na modernidade serão clássicas, as músicas de Dobie Brown serão clássicas, as músicas de Lane Simpson, William Black, que é uma pessoa que eu adoro, William Black. O Sly Fox é aquela música... Etiopelé? É. Aquilo ali já é um... Já é um clássico, né? Um clássico. Lembra que ele cantou Etiopelé? Lá, 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 lá. Pelo do Peixinho, essa aqui é o final do Peixinho. Baby, I wanna love you to... Pronto, já foi uma música que... São clássicos. Foi a primeira música dele aqui, a primeira apresentação dele. Lembra de Wicked Man? Wicked Man. É, não Wicked Man, né? Isso aí virou febre, viu? Febre. Então, gente, é uma questão de pesquisa. O reggae é uma questão de você pesquisar, é uma questão de você se apropriar, de você estudar, você ter um carinho pela música. Eu digo que eu vivo profissionalmente do reggae, mas eu não sou apegado ao que eu ganho no reggae. O que eu ganho no reggae é uma consequência. Eu vou fazer essa entre aspas aqui no seu programa que eu vou dizer o seguinte, a partir do dia que eu for apegado ao dinheiro que eu ganho no reggae, eu não vou mais ser o George Black que eu sou, porque eu vou deixar de cultuar o reggae da forma que eu cultuo, pra mim me apropriar do que eu ganho dele. Não, não é assim, é uma consequência. Você faz seu trabalho e aí você ganha. Você tem que comprar uma camisa, você tem que pagar uma energia, é aí sim, mas você não pode chegar e achar que ali é o seu objetivo fundamental. Como é que você vai chegar pra fazer uma descortecagem, aí você já tá pensando só no cachê. Não, cara. Chega de assim, pô, bicho, eu quero logo pegar esse meu dinheiro e ir embora, logo vazar daqui. Pô, e o carinho que as pessoas estão ali te esperando pra você proporcionar pra elas. É tão bom quando você bota uma música que o amigo vibra, que ele bota a mão pra cima, que ele sorri, que ele sinaliza, né, Blackson? E você tem muitos fãs, quando você vai se apresentar num evento, numa festa, tem muita gente que quer chegar e bater de uma foto com o Jorge Black. Fala aí, senhor, eu tô vendo você bem fardado aqui com uma NTA, manda um abraço à minha amiga. Amiga Riso. Atenção, Riso, tá com mais ou menos uns sete anos, viu aquela? Que Jorge Black me trouxe. Foi, foi. Tá na hora de renovar esse. Porque outro dia eu cheguei aqui, rasguei a maior cena que eu vi com a minha que ela me deu, tá igualzinha a de Jorge Black, tá novinha. E eu particularmente vou te prometer uma dessa aqui, atenção, Riso. A minha que ela me deu, tá novinha. Novinha, né? Pra ver o carinho que você tem. Olha, eu disse pra ela, disse Riso, ela disse, Netinho, essas malhas com que eu trabalho aqui são malhas diferenciadas. Assim, a senhorita faz um abraço pra ela também. Tava lá no... No dia do regueiro, ela é. No dia do regueiro. E, inclusive, foi ontem, né? Ontem que passou essa live. Ontem eu tava ligado, meu amigo, na hora que começou, eu digo, eu tô nativa. Você fez parte, né, da play-vista. tava assistindo também, tomando uma gelada, viu meu diretor, ontem assistindo essa live. Mas você tinha que ter ido lá participar. Próximo ano ele vai. Próximo ano ele vai estar. Próximo ano ele vai estar nessa barca aí, que ele não vai ficar de fora de jeito nenhum. Porque lá rolou show que foi no pau de canal, viu? E, Black, tu sabe o que é que é legal? É NTA, Negro Tipo A. Negro Tipo A. Eu lembro da primeira vez que eu conheci Riso, e ela trouxe uma camisa, ela tão carinhosamente, ela disse, olha, eu gosto tanto do teu trabalho, eu queria te dar uma camisa, será que tu pode vestir? E o colega me dá essa camisa. E ela me deu, né, Black? E aí eu lembro que eu consegui uma pra você, o saudoso Carlos Nina, ele também propagou muito esse nome NTA. Aí eu colei com o Marcos Vinícius também, digo, Marcos, eu conheci uma pessoa que tá fazendo umas camisas lindas e que tem a ver com a nossa cara, que é a cara do reggae. E isso foi legal. Hoje a Riso é uma grande guerreira, uma pessoa maravilhosa, né, que Deus abençoe ela, a família dela, e esse carinho. Na verdade, ela queria que eu tivesse vestido essa camisa no Rio de Janeiro, né, se bem que o Jorge Ramos tinha preparado, Black, o cara mandou preparar canecos especializados com o nosso nome, camisa, sacos, foi um negócio maravilhoso. Mas eu queria estar com essa camisa pra me vestir lá no Rio de Janeiro, né. Não vai faltar. Falar de evento, Black, falar rapidinho. Quais são os eventos que você tem pra ir pra frente e em diante aí, nesse feriadão que começa amanhã, depois, e também fala pra nós aí dos trabalhos, que você tá fazendo agora recentemente, Black? Eu quero te convidar, você e o Márcio, eu faço questão de que vocês compareçam. No dia 18, será um sábado, a gente vai fazer o nosso aniversário de um ano do programa Reg Ruts, que tem a apresentação do Fauzi Baidun, o Fauzi apresenta de segunda a sexta, e eu apresento aos sábados das 15 às 17, saiba que vocês são bem-vindos, como a gente é bem-vindo à casa de vocês. E dia 18, a gente vai estar lá no Real Bar, Jorge Black, Magno Ruts, Fauzi Baidun, Hugo de Ix, e vários convidados especiais, e eu quero que vocês estejam lá com a gente. Boa, certamente. Dia 7 agora, eu tenho, olha, dia 7, são três festas, Black, deixa eu ver se eu me lembro aqui, eu vou estar lá na Ilinha, na Avenida Ferreira Goulart, com o Nath Março, na barbearia do Luzivaldo, eu vou estar no Bar do Regueiro, na Liberdade, grande tênis, e tem uma festa que é Jorge Black, Ademar Danilo e Júnior Black, rapaz, é a festa aí do meu amigo Serralheiro, que ele fazia essa festa em parceria ao Saldoso Serralheiro, e ele vai fazer essa festa agora, e a gente vai estar comandando esse evento. Então, esses são os destaques que eu quero dar, a gente tem outras agendas, mas depois a gente coloca na agenda aqui do programa, que é outro atrativo que tem aqui, né, Black? Canaris, um prazer muito grande receber Jorge Black, o peso do reggae aqui com a gente, fica aberto aqui o espaço, todas as vezes você, você é um cara que tem uma, uma abertura muito grande aqui, todas as vezes que você tiver qualquer evento aqui, você pode vir aqui para fazer o seu intimato, convidar a rapaziada, que você é um dos caras parceiro desse movimento reggae, parceiro nosso, e é um prazer ter você aqui com a gente, Black. Não, Black, eu fico agradecido pelo carinho de vocês, parabenizar o Márcio, a gente lembra quando a gente conheceu o Márcio, a gente batalhou muito, eu, ele, com a parceria com o DJ Branco, depois nós fizemos a parceria com o Nilce Estrela, você lembra de musical 3 Estrela, a mais nova potência em som? Nós vamos chamar ele para acompanhar esse programa. Vem aqui. Nilce Estrela e Gilce Estrela. Rapaz, nós rolamos muito essa cidade. É Jando Bonita, velha com eles. E nós fizemos o festejo lá, como é o nome dele, Márcio Canales, que a gente fez o festejo lá de borracho, lembra? Como é o nome desse festejo? Nós fomos a Peri Jussara, que é um... a brincadeira. Foi! Foi musical 3 Estrela, foi. Eu não lembro da gente. É. Então, não lembro, eu não esqueço essas histórias, Black. Nós dois já desbravamos muito por aí, Black. Nilce Estrela, se você não sabe, ele era um cara que eu conheci ele como segurança na época, na Estrela do Som, ele é torcedor, apaixonado pela Estrela do Som. na época aí, deixou a nossa segurança, ele trabalhava de vigilante, montou um somzinho, uma radiola, de pequeno, ele transformou ela grande, uma grande radiola, e nós saímos andando para o Brasil lá fora. Uma figura. Abraço a Nilce Estrela, mais nova potência em sombra. Também levei ele em Catu, bicho, Catu. E uma volta de lá para cá, uma vez, Gilson, Gilson, o motorista dele, vindo lá para cá, entrou, fez uma curva, aí não é canalha, o motorista ruim de curva, faz uma curva, que não consegue fazer a curva, e o carro entra no mato. Eita, rapaz, e eu vim mais atrás, só olhando. Black, mas nós já desbravamos muitos caminhos por aí, né, meu irmão? Gil, Black, dessas, de eventos grandes, desses eventos grandes, as festas, você tocou em todos aqui em São Luís? Black, eu toquei em todos, foram todos os eventos, eu tive a honra de participar, um abraço. Festa da Recordação, eu me lembro de Geração 90, você estava nessa festa, com o saudoso Luzico. Claro, claro, a marca dele. Grande Luzico. A primeira vez que a Itamaraty tocou música do passado, eu comandei essa festa, lá na Choppera Internacional, foi uma das maiores, né, que marca até a nossa presença, You Don't Remember Me. Verdade. Belou do Chorão. Belou do Chorão, essa música inesquecível. Inesquecível. Verde, então, na sequência de Black, pode tocar qualquer DJ, mas ela lembra muito você. Essa música aí, e aquela música de Joey Higgs. Every day in my heart is so, so ego. Também é a tua cara. Essas músicas... Um DJ que tocasse o ego, pode tocar o seu ego, mas é a cara de George Brown. Eu lembro quando nós... No 777. E quando nós também, eu e o Negão do Beiradão, tu lembra de Negão do Beiradão? Quando nós quebramos um paradigma que nós vamos fazer a volta do Black Star, rapaz, a gente foi muito criticado. Assim, eu acho legal as críticas, porque elas servem para que você progrida mais, para que você se aproprie mais daquilo que você está fazendo e você se aperfeiçoe. E a gente foi muito criticado quando a gente começou o projeto Black Star, eu e o Negão do Beiradão. E depois foi uma briga, rapaz. Era Black Power, Nat Knife, Itamaraty, todo mundo queria tocar e eu e o Negão não sabia quem a gente colocava. Depois nós fomos para o Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo começou bem feinho, rapaz. E aí nós fomos parar no cinema, no filme Moleque, tu é doido. Temos um dos DVDs mais assistidos, que é com a produção do Márcio Canari, sabia? O DVD do Túnel do Tempo. Foi um dos DVDs mais... Que é justamente onde o reativo é One Step From Hell com a tradução, né? De Adi Amê e também o saudoso Elias Costa e o Araleida, te lembra? E o Araleida. Então, a gente sempre quebra esses paradigmas, Black. Eu fico feliz porque assim, a nossa vida ela é dedicada ao reggae. Um abraço à professora Reilma, né? Inclusive eu quero convidar vocês aqui, aproveitar esse momento. Viu, Canarias? Presta atenção que eu já tive na sua festa junina e agora eu quero te convidar porque vem aí o Refolia. Aí você me pergunta o que é Refolia? São os 40 anos da professora Reilma. Camisas personalizadas, DJs, bandas e ela já disse, ó Black, esse ano tu não faz teu aniversário que eu vou fazer o meu nome pra professora. Pode ficar tranquilo. Cada um faz um ano pra não ficar pesado no orçamento. Tá certinho. Valeu, professor. Valeu. Um abraço a Raniel Levi, rapaz, meu filhão que eu amo de coração, Henrique Auan. Abraço pra Dora Domingas, pra Reilana, né? Miguel Felipe. Abraço a Dona Paula, minha irmã, lá do Uniceuma Black. Ele é desde a fundação, Black. Boa bicha. Dona Paula Lobato é desde a fundação do Seu Uma Renascença. Um abraço. Ela é minha irmã, ela é minha mãe. É tudo na minha vida, né? Sérgio Lobato, Silvia Helena, Gabriel, Vinícius, Lourdes, Diana, Liliana com a sua família. Bem aqui na Vila Lobão. Minha família. Minha família é a minha estrutura, é a minha base. O amor de Deus pra cada um de nós, Black. Beleza, beleza, beleza. Aí. Não, ah, Márcio tá querendo que a gente lembre. Um abraço pra Lindinha. Lindinha é a cachorrinha que quando o Márcio foi gravar meu DVD, eu falar em cachorrinha me lembre de pôr, depois tu conta sobre... Bruce Credo, eu pensei que ele ia falar de Lupe. De Lupe. Meu Deus. Eu fiquei, eu gelei aqui. Lupe, esse rapaz, a Lupe me acabou, Canário. Ai, rapaz. Vou contar a história pra vocês. Márcio, Antes de ir embora, contar pra vocês. Depois, Márcio, Black Boy, te conta essa história de Lupe. Meu Deus do céu, o Lupe acabou com o final de semana meu. Porra, rapaz. Ai, Canário, cheguei na casa de André Moraes, minha amiga vereadora, André Moraes, esposa do meu amigo Nhoca, Cidade de Morros, eu, Jorge Black. Estávamos indo pra onde? Pra casa de Beco. Beco do Moim, eu, Jorge Black, Marcos Vinícius. Aí, Black, passa uma... vai, aqui, fica mais atrás e Netinho Jamaica se adianta e tal. Quando chegou mais na frente, cachorro, pá, pá, eu pulei mais na frente. Rapaz, Jorge Black, eu pensei que eu tinha mais agilidade que Black, cara. Eu digo, rapaz, eu tenho mais agilidade que Black. Black pulou aqui, escapou lá na frente o violente do outro puto e eu fiquei a cachorra. Pegou na batata, Black. Pegou bem na batata da perna. Aí, não senti nada, naquele momento. Aí, foi embora. Quando eu cheguei dentro do carro, meu irmão, sangrando demais e não só inflamou, como a perna ficou durinha esse dia. Eu ia bater uma bola. Não, tinha um pato te esperando, tinha um pato te esperando lá pra comer, um pato, camarão e tudo. E eu cheguei e fiquei assim, olhando pra esse pato, pra esse camarão, daquele jeito que não comia nada. Cadê ela, rapaz? A perna do André. Aí, agora engraçado, foi que um ano depois o Lupe morreu. Será que o meu sangue é pior que o dela? Eita, suas histórias da vida. André disse assim, netinho, tem que tomar essa vacina, essa cachorra. Eu nunca tomei essa vacina e a cachorra morreu. Não sei o que aconteceu. Pois, eu estava tomado de álcool. Pra gente, pra gente ilustrar essa história aí, foi porque eu estou até chorando aqui só de alegria. Márcio mandou um abraço pra Lindinha. Eu convidei Márcio pra gravar a nossa live e ele conheceu Lindinha. Lindinha é a nossa cachorra de estimação, que meu filho adora ela. E aí, eu tenho também Anitta. Anitta é um jabuti que a gente cria, né? Eu peguei ela do tamanho de um celular. Mas não morde não, Anitta. Não, Anitta, você pode ficar à vontade que ela é maravilha. Então, Black, é isso. Eu quero dizer que foi o maior prazer eu estar aqui com vocês, nesse papo descontraído. Eu quero que depois vocês me enviem esse recorte, que é pra me ver o máximo. Eu quero publicar essa nossa entrevista lá no nosso perfil do YouTube, tanto no de vocês quanto no meu, porque fazia muito tempo que eu não contava a minha história, fazia muito tempo que às vezes a gente só fala e a gente não conta um pouco da nossa história, ainda mais com um profissional como o Netinho interagindo com a gente, você documentando, e aí a gente fica feliz porque esse é um registro e nada melhor do que a gente poder estar vivo, a gente poder estar com saúde, poder estar lutando e poder estar contando a nossa história pras pessoas que gostam do nosso trabalho. E eu vou encerrar com ele, meu parceiro Jorge Bairro, é encerrar com ele logo, encerramos junto logo aqui, o programa hoje foi especial demais, passamos até do horário, pode ter certeza papai, que aqui quando tem papo como hoje, muito bacana, receber Jorge Bairro aqui é uma honra, voltamos amanhã, no feriado, nós estamos juntos, fica ligado, sete e meia da noite aqui, estamos juntos para todo o Brasil, para o Maranhão e para o mundo, prazer Jorge Bairro, valeu Black, já bless, valeu galera. Conexão Reggae e aí Tchau, tchau.